No vídeo sobre a espada Anglahel, eu falei que no legendário universo criado por Tolkien, nós temos muitas coisas interessantes e uma delas é essa espada feita de um ferro de meteorito. Anglahel foi batizada assim por seu criador, o elfo escuro Eol. A sua lâmina era negra e era tão dura que poderia facilmente cortar qualquer ferro tirado da terra. Dizia-se que a espada estava cheia de malícia, pois o coração sombrio do ferreiro ainda habitava nela. Após a morte de Beleg pela mão de Túrin e a espada negra, Anglahel passou a ser empunhada por Túrin e foi reforjada, ganhando assim um novo nome e histórias ainda mais terríveis. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje continuaremos a história da espada Anglahel, mas agora chamada de Gurtang, que foi reforjada pelos elfos de Nargothrond e empunhada por Túrin Turambar. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Gurtang em Sindarin significa ferro da morte, contém os elementos Gurt, que significa morte, e Ang, que significa ferro. Após matar tragicamente Beleg com a espada Anglahel, Túrin foi conduzido a Nargothrond pelo elfo Gwyndor, que havia ajudado Beleg no resgate de Túrin. Para quem não sabe, Nargothrond foi o reino élfico de Finrod Felagund, irmão de Galadriel. Mas na época de Túrin, quem reinava era Orodreth. Após a chegada de Túrin em Nargothrond, a espada Anglahel foi reforjada para ele por hábeis ferreiros élficos. E embora continuasse sempre negra, suas bordas brilhavam com fogo pálido, e ele lhe deu o nome de Gurtang, ferro da morte. Gurtang foi empunhada por Túrin ao longo de seu tempo em Nargothrond, quando ele se tornou poderoso em meio ao povo desse reino, e liderou os elfos em batalhas abertas, uma tática na qual eles não estavam acostumados. Tão grande era sua valentia, arte na guerra nos confins da planície protegida, e por portar uma espada tão peculiar, que Túrin ganhou um novo nome e se tornou conhecido como Mormegil, o Espada Negra. E os elfos diziam, o Mormegil não pode ser morto salvo por infortúnio ou por uma flecha maligna disparada de longe. As façanhas de Túrin com os elfos de Nargothrond culminaram com a batalha de Tumhalad, que levou à ruína de Nargothrond e onde Gwyndor pereceu. Lá Túrin encarou o dragão Glaurung e levantou sua espada contra ele, e o gume de Gurtang brilhou como que em chamas, mas Túrin foi paralisado por um feitiço do olhar do dragão. Libertado brevemente, Túrin tentou dar um golpe contra os olhos de Glaurung, mas o dragão impôs-lhe um novo feitiço e fingiu o libertar, e aconselhou Túrin a ir a Dorlomen para salvar sua mãe e irmã. Enquanto corria em desespero com a espada negra desembanhada, Túrin cruzou o caminho de seu primo Tuor e do elfo Voronui, que estavam a caminho da cidade oculta de Gondolin, encontro único na vida dos dois primos que não se conheciam. Quando chegou em Dorlomen, Túrin usou Gurtang para matar o chefe lestense Broda e outros lestenses que eram seus hóspedes em seu próprio salão. A espada permaneceu com ele quando foi para Brethil. Lá ele foi reconhecido por Dorlas, que era líder dos Homens do Bosque, como espada negra. Mas desejando se livrar de seu passado, Túrin tomou para si um novo nome, Turambar, que na fala auto-élfica significa mestre do destino. E também deixou de lado sua espada negra e passou a usar o arco e a lança. Mais ou menos nesse tempo houve a tragédia com Nienor, a irmã de Túrin, que foi enfeitiçada por Glaurung e acabou encontrando Túrin e se casando com ele sem saber que era seu irmão, pois eles nunca haviam se conhecido. É a trágica história dos filhos de Húrin. Eu farei outro vídeo sobre essa história, um vídeo com a história completa de Túrin, mas esse vídeo vamos focar na espada Gurtang. Aproveitando galera, olha só quem está aparecendo aqui, ele mesmo, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Então somente quando os orcs começaram a ameaçar Brethil em grande número, é que Túrin mais uma vez usou Gurtang para impedi-los. Quando Glaurung chegou a Brethil perseguindo Túrin, um conselho desesperado foi realizado em Efelbrandir sobre como lidar com essa ameaça. Túrin então contou aos homens de Brethil a história do anão Azaghal, senhor de Belegost, e como a sua faca forçou Glaurung a fugir, e então declarou, mas eis um espinho mais afiado e mais longo que a faca de Azaghal. Após essa declaração, Turambar desembanhou Gurtang com um movimento impetuoso e golpeou o ar acima de sua cabeça. E aos que assistiam, pareceu que uma chama saltou da mão de Turambar, elevando-se bem alto. Então deram um grande grito, o espinho negro de Brethil! E após perseguir heroicamente o dragão, Túrin conseguiu ferir Glaurung com Gurtang em Cabedenaras, o profundo desfiladeiro no rio Teiglin. Cravou a espada no ventre macio da Serp, enfiando até o cabo. Mas quando Glaurung sentiu suas dores de morte, urrou, e em seus horrendos espasmos, ergueu a massa de seu corpo e se lançou através do abismo. E lá jazeu, estrebuchando e se contorcendo em agonia. E pôs tudo em chamas, tudo à sua volta, e golpeou tudo até a ruína, até que por fim seus fogos morreram e ficou parado. Gurtang tinha sido arrancada da mão de Túrin nos espasmos de Glaurung, e se prender ao ventre do dragão. Turambar desejava ainda recuperar a sua espada e contemplar seu inimigo. Puxou o cabo da espada presa ao ventre do dragão, pôs seu pé sobre o ventre de Glaurung e gritou para zombar dele e de suas palavras em Nargothrond. Salve, Serp de Morgoth! É bom encontrar-te de novo. Morre agora e que a escuridão te devore. Assim está vingado Túrin, filho de Húrin. Então arrancou a espada, mas um jato de sangue negro a seguiu e caiu sobre a mão dele, e o veneno a queimou. E em seguida Glaurung abriu seus olhos e olhou para Turambar, com tal malícia que o feriu como se fora com um golpe. E por aquele ataque e pela angústia do veneno, Túrin caiu em uma inconsciência sombria, e jazeu feito morto e sua espada estava debaixo dele. Quando sua irmã barra esposa Nienor o encontrou, achou que estava morto e o beijou e gritou para que despertasse. Com isso, Glaurung se mexeu pela última vez, antes que morresse, e contou a Nienor que aquele era Túrin, seu irmão. Descorçoada de horror e angústia, e chegando à beira do profundo desfiladeiro Cabedinaras, jogou-se lá embaixo e se perdeu na água bravia. Tudo isso foi assistido por Brandir, o governante do povo de Haleth. Em seguida, Túrin despertou e encontrou o povo e Brandir, que lhe contou que sua esposa era, na verdade, sua irmã Nienor, conforme relatado por Glaurung. Mas em fúria e sem acreditar, Túrin mais uma vez usou Gurtang e matou Brandir. Pouco depois, ao descobrir pelo elfo Mablung, que tudo isso era de fato verdade e que matara Brandir injustamente, Túrin voltou a Cabedinaras para se suicidar. Ali ele desembanhou sua espada, que agora era a única coisa que lhe restava de todas as suas posses, e disse, Salve Gurtang, nenhum senhor, nenhuma lealdade conheces, salvo a mão que te empunha. De sangue algum te afastas. Tomarás, portanto, a Túrin Turambar? Matar-me-ás rapidamente? E da lâmina se ouviu fria voz em resposta. Sim, beberei o teu sangue com alegria, para que eu possa esquecer o sangue de Beleg, meu mestre, e o sangue de Brandir morto injustamente. Matar-te-ei rapidamente. Então Túrin fincou o Cabo da Espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurtang, e a lâmina negra tombou-lhe a vida. A lâmina partiu-se em dois pedaços. Após toda essa tragédia, acenderam uma fogueira enorme e destruíram o corpo do dragão. Já Túrin foi posto em um alto monte tumular, erguido onde ele tombara, e os pedaços de Gurtang foram postos ao seu lado, sob a Pedra dos Desafortunados. De acordo com a segunda profecia de Mandos, na última batalha, no fim dos tempos, Túrin voltará, e há de ser a Espada Negra Gurtang de Túrin a dar a Melkor ou Morgoth sua morte e fim definitivo, e assim hão de ser vingados os filhos de Rúrin e todos os homens. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre no meu link da Amazon, não tem custo adicional, e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria de se inscrever no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto